Um festival numa noite com tantos amigos, tantos artistas, ídolos aí de noite no palco, dividir a palco e bem, estamos ainda no começo do ano, Feliz Ano Novo a todos vocês. Feliz aniversário, Paulo! Parabéns pra você! Essa data de herida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Graças a Deus! Obrigado, senhor. Obrigado! Como eu fiz também Só pra poder conhecer O meu amor da minha vida Que os lábios sentem Que os olhos vêm Que os lábios sejam Dois dias em tempo Sem direção O sol é o pé e a mão O sol é a mãe E o pai que sou Desculpidão O sol se pôs, se vai E a voz se pôs, o sol E a voz se pôs, o sol é o pé Eu sei, eu posso poder entender A outra vida me dizer E os braços acendem E os dones meem E os lábios meem São dois mil direitos Sem esse nome No meu lugar, esse ao lado Eu não vou viver No meu lugar, amor, sem lugar Meu amor, meu medo O dia e a noite É isso mesmo É isso, eu vou viver É isso mesmo Amém. 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 Amém.